Estamos de volta, sim, e com aquela notícia que a gente sabia que um dia ela ia chegar Mas a gente não sabia quando, tinha teorias, análises, mas agora saiu finalmente Fica ligado aqui que tem muita coisa pra falar Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, de modo que a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo pra vocês sobre The Walking Dead Claro, né, que a gente tem que falar de outra coisa E hoje a gente veio principalmente falar sobre uma personagem em específico Uma das principais que é a Michonne, sim Previamente a gente sabia desde o início do ano que essa, a décima temporada, seria a última temporada de Michonne na série Justamente porque a atriz tem outros projetos e tudo mais Mas aí ficava aquela dúvida quando que ela ia sair, como que ia ser E tem muita novidade sobre isso e muito mais, entendeu? Mas antes de tudo, antes de eu começar, queria pedir muito que você clicasse Explodisse o like que vai me ajudar demais na divulgação Muito obrigado pelo apoio que vocês tem dado nos vídeos Se inscreve no canal pra você não perder nada Rumo a 100k, passamos 80 mil, vamos lá Se inscreve no meu novo canal de games O link tá aí embaixo na descrição, vai ter muito conteúdo lá também Seguinte, eu não avisei no início do vídeo Mas no final dele eu analisei as imagens que saíram do próximo episódio Prevendo mais ou menos o que pode acontecer e tudo mais E já vamos ser direto, vamos começar com a notícia que está confirmadíssimo Inclusive pela atriz que Danai Gurira, que interpreta Michonne Já gravou a sua última cena como Michonne The Walking Dead E inclusive, pro espanto da maioria das pessoas, faz uns bons meses já E a gente não sabia, ela só foi falar agora essa semana recentemente No caso, essa informação veio por meio de uma entrevista que a atriz deu ao Comic Book Que é um site muito grande, né? E de muito conhecimento no cenário americano de filmes e séries, é isso aí No caso, eu vou ler aqui, ela começou a entrevista falando o seguinte É assombroso, não falei nada sobre isso antes, pois eu ainda não havia terminado as gravações Mas agora que posso me abrir pela primeira vez, o amor que recebi foi incrível Ou seja, com essa primeira fala, o que a gente não tinha de informação que ela tinha terminado, nem nada A gente já pôde confirmar que ela já terminou, entendeu? E aí até ela comentou que o amor que ela recebeu foi incrível, né? O pessoal deve ter parabenizado ela demais pelo papel E também falando isso, ela se refere à despedida que o pessoal lá fez pra ela E no caso, quem organizou foi o Norman Reedus, o que faz o Daryl Ele que organiza tudo, parece, né? Ele que organizou a despedida do Andrew Lincoln, o que faz o Rick E aparentemente, a festa de despedida pra ela foi algo completamente maior De acordo com informações, a festa dela teve direito a fogos de artifício E um bolo personalizado, efeitos especiais, não sei o que A do Andrew Lincoln foi mais humilde, teve só o bolo personalizado Mas aí, seguida dessas informações, ela deu mais detalhes sobre como foi esse último dia E qual foi esse último dia Na verdade, a festa foi um dia antes do término das minhas gravações Como seria 4 de julho, dia da independência americana Achei que não teria ninguém por lá Então eles me pegaram totalmente de surpresa Todos estavam reunidos e havia um lindo bolo da Michonne com a Katana e tudo Norman e Daryl Pritchett, o cara incrível responsável pelos efeitos especiais Organizaram uma enorme, estonteante e assombrosa queima de fogos de artifício Fizeram tipo o encerramento dos parques da Disney, assim, pra despedida da Michonne Fizeram um negócio muito louco Mas é claro, com o início dessa fala aí dela, dá pra gente concluir Que o último dia das gravações de Danai Gurira com o Michonne Foi no dia 5 de julho Mais precisamente numa sexta-feira E isso já tem 3 meses Fora 3 meses atrás, a gente não sabia Na real, já tava até meio que suspeitando Que ela não tava aparecendo mais pra gravar, nem nada Tava diferente Só que o que ela deu a entender aqui é que a festa foi feita surpresa e tudo mais Um dia antes, na quinta-feira, dia 4 E deve ter sido algo bem legal Creio que mais pra frente devem soltar algum material de gravação e tudo mais Bastidores mostrando isso E foi basicamente essa a entrevista dela Mas é aí que falando sobre gravações A gente vai pensar o seguinte, né Se o último dia de gravações dela foi no dia 5 de julho Aparentemente estavam gravando ainda a primeira parte da décima temporada Então será que ela vai só participar da primeira parte e vai sair? E aí eu venho te responder pra você que tá desinformado Que não, ela não vai participar só da primeira parte Foi justamente um dos motivos Essa saída dela Que fizeram a produção mudar todo um protocolo Ou seja, se você acompanha o canal aqui Você sabe que as gravações estão bem picadas Um dia gravam a cena do 3, o episódio Outro dia gravaram a cena do 10 Outro dia gravaram a cena do 3 de novo Com a cena do 6 Então justamente por causa disso A Michonne também vai estar na segunda parte Pode ficar tranquilo que esse ano não vai ser a última vez Que você vai ver ela na série Vai ter dela no ano que vem ainda E eu só não sei precisar exatamente qual episódio Que vai ser que ela vai sair, né Será que vai ser no meiozinho ali? Tipo, episódio 12, 13 Não dá pra saber bem Mas pelo menos a gente pode concluir Que as teorias que eu estava fazendo aqui De minha autoria De que eles estavam adiantando as coisas por causa dela São verdade então E é aí que a gente entra naquele assunto Caraca, a Michonne saindo Não podia acontecer isso Não, isso é ruim Eu realmente também acho bem ruim É óbvio que a atriz tem que seguir a vida dela E tudo mais Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei Sobre a saída do Rick no passado Eles têm que fazer algo que não nos decepcione Tem que ser uma saída espetacular e épica E é aí que a gente entra nas teorias Que tem até agora Tem a teoria da Michonne ir atrás do Rick Que vai aparecer só nos filmes Por isso que ela tá saindo da série Tem a teoria da Michonne morrer de verdade mesmo E aí acabou, acabou tudo E tem a teoria da Michonne ir pra outro local Que não tem nada a ver com o filme Nem nada Ela só foi embora mesmo No caso essa terceira pra mim É de menor possibilidade É a que eu mais acho Mas que não tem comprovação É de que ela vai atrás do Rick Não com esse objetivo Porque meio que ela já desencanou disso Durante sete anos de salto temporal Que teve na nona Ela não foi Porque que ela iria agora Muito provavelmente ela deve seguir um caminho aí E aí no filme ela aparece E aí ela encontra o Rick Ou o helicóptero captura ela Teorias, 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 teorias A gente tem falado muito disso aqui né Mas não tem como Não tem como não falar Coloquem nos comentários O que você acha que vai acontecer com ela Eu quero saber opiniões distintas aí Vamos lá Mas é óbvio Esse vídeo não acabou Eu queria aproveitar esse final Já que a gente tá falando sobre a série principal mesmo Pra falar um pouquinho da prévia Do que a gente pode esperar Do próximo episódio O episódio 2 Da décima de The Walking Dead Porque em meio a minha correria De fazer vários vídeos Que ficaram pendentes Eu não fiz uma análise dos teasers Das coisas que foram saindo E também como esse episódio é algo que a gente já meio que teorizou O que vai acontecer Eu vou analisar as principais imagens Que saíram até agora sobre esse episódio E a gente já começa com essa imagem aí sombria da Alpha Ela com a sua máscara e tal No meio da horda aí de zumbis Barra, sussurradores Não dá pra saber E eu queria começar com essa imagem Ressaltando pra quem não sabe Que esse episódio é um com foco exclusivo nos sussurradores Vai mostrar como é que foi a história deles Como que a Alpha conheceu o Beta As questões da Lydia quando era menor Vários flashbacks e coisas atuais também E de início dá pra ver questões atuais Ela tá aí em meio a horda de zumbis e tal Não dá pra saber em qual contexto ela tá indo nisso aí Dá pra saber que são imagens mais do presente Porque nessa outra cena aí Dá pra ver aquela sussurradora nova Que é o que é A gama A sussurradora que vai ser incluída de forma nova E eu queria já passar pra essa outra imagem Que é de uma horda de zumbis ali Saindo do meio da floresta Entrando num campão aberto Que é um dos focos desse episódio também Vai mostrar um pouco das práticas deles Como que eles fazem pra juntarem as hordas Pra poder ir pegando os zumbis E fazer principalmente aquele oceano dos mortos Aquela horda gigante que a gente viu No episódio 15 da Nona E eu creio que esse aí deve ser um dos momentos Dele se movimentando Deve mostrar um pouquinho disso aí Você pode ver inclusive nessa imagem Que dá pra identificar que todos aí São susurradores Porque dá pra ver que são máscaras mesmo E é aí que vamos pra parte de flashbacks do episódio Sim, que vai ter muito disso igual eu falei E já com essa primeira imagem de flashbacks Podemos ver uma cena que apareceu em teasers também Que eu vou aproveitar o teaser Vocês devem ter visto também Pra poder explicar Que é justamente uma cena de um tempo atrás Eles ainda não eram o grupo dos sorradores Não se camuflavam como zumbis Não tinha essa intimidade toda com os walkers E aí temos a Alpha Claro, dá pra identificar Mas temos uma menininha Que até então a gente não sabia quem seria Mas assistindo o teaser Dá pra descobrir que essa é justamente a Lydia Quando menor, sabe? Ela é criancinha aí ainda E ela tava junto com a mãe dela Creio que isso aí deve ser momentos Mais pra frente Depois da Alpha ter matado O pai da menina aí e tal E nesse momento elas estão correndo De uma horda de zumbis Não tão grande Que tá vindo cercando elas ali nos becos Ela tenta abrir uma porta Tenta abrir outra Não consegue Quase que os zumbis pegam elas E à medida que eu tô falando As imagens disso vão passando pra vocês Mas aí como resultado disso O que temos é que a Alpha Consegue abrir uma porta ali Consegue entrar dentro de um dos prédios E tudo mais Tipo, conseguiram se salvar Ela é até meio grossa com a Lydia Nesse momento Falando que ela quase matou elas de novo Já dá pra ver que nesse momento A Alpha já era bruta Já insultava a filha dela Já destratava A menina penava na mão dela E é aí que logo em seguida Temos um momento tenso Pra quem assistiu o teaser Mas a gente descobre Quem que é depois Que é justamente o momento Em que elas entraram E a Lydia viu um homem Parado no final do corredor Que é essa cena Que tá aparecendo pra vocês Mas que caso você não saiba É justamente o Beta Esse é o momento Em que elas conhecem o Beta Que a Alpha consegue o primeiro contato com ele Sim, ele aparece nesse momento Na vida delas Pra primeira vez E justamente como eu tinha previsto Ter analisado alguns vazamentos Eles preferiram mesmo que no flashback Não mostrar o rosto do Beta ainda Ou seja Vão guardar isso E deixar pra aparecer Justamente como foi nos quadrinhos Só no momento que o Beta for morto Que aí vão reconhecê-lo e tal Pode ser que ele seja alguém famoso Realmente Qual que era a profissão dele E aparentemente aí Ele tá com uma máscara Como se fosse aquelas de bandido E tal Um ser humano louco E eu no lugar Tanto da Lydia Que é uma menininha de boa Quanto da Alpha Que é psicopata Mesmo sendo louca Do jeito que ela é Eu corria Mas eu acho que o psicopatismo dela Ultrapassa os limites Que ela deve ter conversado com ele depois Não temos as cenas disso Mas temos algumas imagens extras Que não apareceram em teasers Como essa da Lydia Toda coberta de sangue Se eu não me engano Essa cena não aparece Não sei porquê Tem essa da Alpha Preparando a faca ali Pra lutar com alguém Sei lá se ela vai lutar com o Beta Nesse momento E essas foram as imagens Mas eu queria falar Uma outra questão Que justamente nesse episódio Deve ser mostrado O porquê Tem que ser mostrado Qual o motivo do Beta Ter tanta fidelidade com a Alpha Ter tanta lealdade Ser submetido a ela Mesmo ela sendo um ser Bem mais fraco que ele Sim, eu falo fisicamente Pode ser que ela seja Mais forte emocionalmente Vamos falar, né? Pode ser que nesse momento aí Do flashback Ela lute com ele Vença ele Ou salve ele de alguma coisa Eu sei que tem diversas possibilidades Pra isso aí Coloca nos comentários Qual que é a sua opinião Eu não li os spoilers todos ainda Eu acho que eu não vou ler dessa vez Mas fica tranquilo Que segunda-feira Tem outra análise aqui no canal E eu queria pedir muito Que você já clicasse Nesse like desse vídeo Me ajuda demais A divulgação Por favor Se inscreve no canal Pra você não perder nada Que foi postado aqui Estamos rumo a 100k Segue nas redes sociais Está tudo aí embaixo Na descrição Então é isso aí Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.